O sol é o relógio do campo. A maioria dos colonos tem nos pés, mãos e rostos sinais. Alguns, mesmo que raros, tomam cuidado e, como dizem muitos, se dão ao luxo de escolher os horários de sol menos intenso para trabalhar. Por isso, a pele carrega a cor característica do trabalhador rural. Enquanto o sol estiver quente, a gente fica meio por a sombra, meio por dentro do garpão, até para refrescar um pouco. Das quatro até as oito, nove horas, a gente está na lavoura. Deixamos o interior de Cachoeira do Sul e vamos para Veracruz. A chegada dos primeiros imigrantes alemães aconteceu em 1850. Na propriedade dos frantes, a casa revela a origem da família. A qualidade de vida, com certeza. Enquanto financeiramente, a gente tem que estar melhorando e espera melhorar mais ainda. Dedicado, quando o trabalho aperta, conta que não tem hora nem dia da semana. Mas faz parte da vida, a gente levantar cedo, mas fazendo uma coisa que tu gosta, cansativo, mas é gratificante. O seu João Carlos produz orgânicos. O carro-chefe da propriedade no interior de Veracruz são os morangos. Orgulhoso, conta que toda a técnica utilizada é indicação do filho. A gente que tem filho sabe que o normal é ele estudar, distribuir currículo e trabalhar em uma empresa para ter o salário dele fixo no fim do mês. Mas diz ele, não pai, vamos tocar isso aqui, vamos plantar e distribuir um produto diferenciado. A ideia de orgânico diferenciado, essa ideia foi dele, na verdade. A humildade é outra característica dos colonos. E a receptividade é essa conquista a todos. Sabe que era uma coisa mais simples, né? Não era uma coisa assim, né? Mas foi um grande prazer ter recebido vocês aqui. Espero outras vezes também, né? A espera é nossa. Poder registrar e noticiar mais uma colheita de feijão e comemorar através de um lanche da tarde farra, com delícias da culinária alemã. Que seja na próxima safra. Dona Denirce e seu Hélio moram há 12 anos na localidade do Bosque, interior de Cachoeira do Sul. Foram os resultados ruins que fizeram com que eles deixassem Nova Palma em busca de terras mais férteis. É, a gente nasceu na terra, se criou, né? Então a gente não consegue viver sem ela, né? A gente dá lida, não adianta. A gente trabalha de manhã à noite até 10 horas, 11 da noite, e isso não tem horário, né? E aí é sempre assim. Fazer o quê? Não adianta. E foi nessa propriedade que vocês conseguiram criar e educar as três filhas? É, a gente já veio com elas com 10, 12 anos, e a gente estava lá no Cero, aí a gente resolveu, não, vamos ter que dar uma vida um pouco melhor para elas, né? Aí dá estudo e dá aqui, então aí resolvemos descer onde para o lugar melhor um pouco, né? Que tem mais acesso a transporte, né? E graças a Deus tem duas já formadas. Hélio conta que a aposta continua sendo na diversificação. E o carro-chefe é o feijão. Todo dia posso estar aqui no meio e ainda sinto saudade, como você disse. Se eu saio um dia, vou para a aguda, vou para um lugar, eu volto para casa. Quando é de tardezinho, eu tenho que sair, dar uma caminhada, dar uma olhada como é que está os peixes, está o eucalipto, né? Então, para mim, é uma grande felicidade isso. E o apego e dedicação é do casal de origem alemã. A propriedade de 60 hectares em linha dos pomeranos interior de agudo é morada, o emprego e o lazer dos colonos. Olha, a gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho, né? O que não consegue hoje, consegue amanhã. E assim a gente vai seguindo, né? E o segredo para essa vitalidade toda e essa força de vontade para lidar? Olha, eu acho que é vontade de ter as coisas tudo em ordem e viver, né? Então, a gente pensou de cuidar dessa água, não é para a gente, é para as gerações que vêm, vão precisar de água boa também, né? Então, a gente está fazendo, não é como, é quase que um lazer para cuidar das coisas, né? Porque tanta gente está destruindo as coisas, então tem que ter alguém para cuidar das coisas também, né? E mais uma vez é o sol, o relógio do campo que diz que é hora de partir. Ainda que as famílias quisessem mostrar cada detalhe, cada planta que cultiva para o sustento. Deixamos agudo e retornamos para a Cachoeira do Sul. O quinto município criado no Rio Grande do Sul tem como característica terras férteis e a presença do Rio Jacuí. Aqui uma mescla de diferentes etnias e muitos, mas muitos colonos. A história diz que colono foi o trabalhador rural estrangeiro que veio para o Brasil logo depois da escravidão. No final do século XIX e início do século XX, para substituir os escravos nas lavouras de café. Mas hoje, a palavra ainda é muito utilizada para quem tira da terra o sustento. Para todos os homenageados nesta reportagem. Na hora que a gente está colhendo um produto bom, bonito, tu se sente satisfeito por estar conseguindo produzir isso aqui. O resultado está aqui. Eu fico satisfeito com isso. Registramos o pomar da família Machado na Porteira 7, no início da poda e também na colheita. Mas também tivemos nas localidades do Capão da Cruz, Rincão dos Menezes, Bosque, Pertine, Enforcados, Tabuão e Água Mórnia em dias difíceis. Em outubro de 2015, quando as lavouras foram destruídas pelo granizo. Pois é, a plantação, seja o que Deus quiser, nas minhas vacas vão passar fome, meus terneiros vão passar fome. Eu vou passar mais aperto do que eu estou passando e fazer o que, não é? Pedra e pedra cada vez mais pedra e não tinha fim. E a senhora dentro de casa? E eu dentro de casa. Mas eu disse ver vereda. Quando veio aquilo assim, eu digo, Deus o livre. Aquela casa vai para o veredéu de novo. A terceira vez já. Fazer o que, né? Não posso fazer nada, né? Na localidade de Forqueta, não foi diferente. 20 mil pés de fumo foram totalmente devastados. Não tem nem como falar, né? A explicação disso aí. Isso é uma coisa que parece um fim de mundo. Deu de repente, assim, veio aquele toró de pedra e... Levou, como vocês estão vendo aí, essa lavoura toda, né? E agora fazer o quê? Desespero e vontade de desistir. Mas o amor e o conhecimento mantém todos eles no campo. Fazendo o que sabem e gostam. Sem dia, nem hora. Meu avô começou plantando arroz. Meu pai plantou arroz e eu segui plantando arroz. Então, não é sair de uma atividade. É o que a gente sabe fazer. Então, a gente tem funcionários, a gente tem contratos de arrendamento. E tem um enorme investimento, desde sistematização de solo, de canais de irrigação, de redes de irrigação. Então, quem é que vai nos comprar? Se eu parar hoje, quem é que vai me indenizar? Quem é que vai comprar a minha estrutura? Porque eu vou ter que vender para mim sobreviver. A nossa defesa é o eucalipto. Porque nós passamos por muita dificuldade anos atrás, doença. Tanta doença, coisa, né? Que o eucalipto sempre salvou. Tinha que vender o eucalipto para poder continuar, né? Por hoje, o eucalipto é o meu orgulho. Porque de tanto que a gente passou, né? Hoje a gente se sente realizado. Muita gente fala em crise, crise agora, né? Eu não enxergo crise em roda em mim. Se eu quero trocar minha caminheta, eu troco amanhã. E tem gente aí falando em crise, crise. Planejamento falta para as pessoas. Música Música Legenda Adriana Zanotto